Logo após o Fala Brasil, tem hoje em dia mais uma etapa dos reis do baile. Hoje tem rock'n'roll no estúdio. Vou adorar, quero só ver. Hoje a gente sabe dançar, hein? É você, né? Você sabe também. Vamos comentar sobre a Fazenda também. É mesmo que vão falar, é? Rotação. Tem blogueiro aqui? Tem blogueiro aqui. E tem mais uma reportagem do Edu na Inglaterra. Tem um festival gastronômico. Logo após o Fala Brasil, até lá.